Música Nós hoje iniciamos uma jornada cultural. Estivemos aqui na rodoviária do plano piloto, trouxemos artistas, artistas que vieram para dialogar com o povo que passa por aqui, homens, mulheres, trabalhadores, estudantes e foi uma forma de mostrar para eles que é isso que nós precisamos, mas é disso que nós falamos todos os dias, evidentemente. As nossas escolas precisam de investimento, de ter condições de oferecer cultura. Tivemos aqui meninas que são da escola pública, que são artistas e que aprenderam a fazer bonitos na escola pública, onde não foi preciso ser policial. Então o que nós queremos é conversar com essa gente, mostrar a elas que não somos inimigos, que não somos inimigos da polícia, mas o que nós defendemos é uma educação pública, de qualidade, laica, libertadora, que ensina a respeitar as diferenças e não tenta padronizar o terceiro lado. Estou aqui hoje nesse ato na rodoviária para falar que a gente precisa ter voz, a nossa arte precisa ecoar. Eu comecei a cantar rap dentro de uma escola pública. Se eles tivessem me calado dentro da escola pública, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria cursando direito, eu não estaria expressando toda a minha liberdade como mulher negra, militante, que apoia a cultura e a arte como fundamental para a nossa formação. E é isso. A militarização nas escolas não vai resolver o que a gente precisa, não vai trazer para a comunidade a paz que a gente quer, o que traz a paz, o que traz a tranquilidade, o amor para a nossa quebrada, é a nossa arte, é dar voz para os nossos alunos, é deixar os alunos se expressarem, porque é isso que faz a nossa quebrada ser diferente, é isso que movimenta e aviva a quebrada, é a voz, não a militarização. Formas desleais de socializar a educação. Sim senhor, não senhor. Fala que traduzirá o máximo de liberdade de expressão, corpos e falas silenciadas, roupas fardadas, vergonha para a nação. As crianças não são o futuro nem a esperança, as crianças são o presente, simbolicamente palpáveis, tudo apreende e sente. Aparente é o racismo e a ditadura, que não é mais velado, vem estampada no capô da viatura. Obrigada. Me chame de tempo, amor. Me chame de tempo, o seu tempo passou.